E hoje a gente vai dar manobra debaixo d'água. Galera, não dá pra chutar flip debaixo d'água de jeito nenhum. Então a gente vai ter que fazer as manobras de fingerflip. Até um chove, chitar, dá. Mas o resto não dá. Quer ver? Flagra aí. Flagra aí. Flagra aí. Flagra aí. Flagra aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.